Quer dizer, a droga, nós temos percebido também que é uma questão de saúde, é uma questão de prevenção também. Como é que o senhor vê isso? Ah, mas aí o senhor me tira do sério. Não, aí realmente eu começo a perder a paciência e ficar irado. Porque esse é um projeto de destruição da nação. E os senhores podem ir, tanto a Heródoto, que lá tem exemplos, como mais recentemente na China, na Guerra do Ópio. Ou seja, para desmascular e destruir física, espiritual e moralmente um povo. E isso está sendo feito por traficantes compactuados, por traficantes amarrados a engrenagens governamentais. O PT é um partido narcotraficante. Desde que o PT assumiu o Brasil, nunca se viu tanta arma pesada na rua. Nunca se viu tanta droga liberada. Por esse governo de narcotraficantes, que reconhecem, inclusive a parte colombiana. E toda fronteira seca entra a droga que quiser. Esse problema de destruição da nação, através de meios químicos viciosos, tem o patrocínio do governo federal, que não tem interesse em acabar com isso. Tem, sim, interesse em destruir o nosso Brasil. Esse Brasil que viu nascer tanta gente boa, tantas inteligências, tantos poetas e literatos e historiadores. Hoje na mão de uma corja de bandidos, quadrilheiros, com o único motivo e única intenção de destruí-lo. Ora, senhores, acabar com droga. A coisa é simples. Cansei de gritar na tribuna da Câmara dos Deputados. Que a polícia deve fazer o trabalho dela, de mandar essa gente para o inferno. E matar traficante não é crime. É devolver eles para onde eles vieram, ou seja, do inferno.